São 17h25 deste sábado de Aleluia e como vocês podem ver aqui no loteamento Ceridó, aqui por trás do campo existe esse rio, é o rio São Bento das águas que correm da sangria do açude dourado até o Gargalheiras. Toda essa parte está completamente tomada pela água. Isso aqui é uma passagem molhada, como vocês podem ver, que não suportou a quantidade das águas e está desmoronando. As águas passaram por cima e também estão levando tamanha a força e tamanha a velocidade das águas. Agora há pouco tempo vocês puderam ver também um poste passando e essa é a situação deste local. Bastante água correndo da sangria do açude dourado para dentro do gigante Gargalheiras. Eu vim, eram umas duas horas da tarde, a água estava pouco mais de dois metros só desse poste, pouco mais de um palmo. E não tinha ainda, a passagem molhada ainda não tinha estourado, nem o outro lado. Agora a água já estourou a passagem molhada, já estourou do outro lado. Do outro lado ela já encostou, porque lá do outro lado também só era um pequeno riacho, então era uma parte toda seca. Agora não, está todo completo d'água. É muita água, é muita água. Isso no intervalo de muito pouco tempo? Pouco mais de duas para cinco horas, dá até três horas, já ficou esse mundão d'água todinho. Eu lembro quando eu era criança eu atravessava esse rio aqui, barreira, barreira. Na época que ele tinha barreira, que era três metros cada um, hoje o rio está aterrado. Hoje está praticamente sem rio aqui, por isso que está acontecendo isso, mas já teve enchente maior do que essa. Em 81, quando eu era criança, a água ficou na porta da minha casa. E agora nós estamos aqui na ponte do rio São Bento, onde tem bastante curiosos, muita gente aqui olhando, andando, observando e acompanhando o trajeto do rio, que como vocês podem observar ali, está crescendo, está subindo a cada momento. Também tem banhistas. O grande risco aqui na ponte realmente são as pessoas que ficam transitando aqui junto com os carros que podem causar algum tipo de acidente. Mas agora, como vocês podem ver com imagens de um pouco mais cedo, muitas pessoas saltando, se divertindo, tomando banho. Realmente o risco que está ocorrendo aqui são aquelas casas ali que a água já chegou. Então, essa é a situação do rio São Bento.